Oi oi pessoal e hoje a ideia é com porta de guarda-roupa Comecei retirando todas as ferragens Tapei todos os furos com a massa multiuso da Tranchix Hobby Art Agora vou diminuir a largura dessa porta Eu até pensei em deixar desse mesmo jeito aí Mas iria ficar muito larga e não iria parecer uma estante Então achei melhor cortar, já que a estante é um móvel que tem as laterais mais finas Peguei outra madeira também de guarda-roupa E usei como se fosse na intenção de ser uma régua E depois cortei com a serra tico-tico Juntei as duas e lixei para que pudessem ficar mais alinhadas Depois cortei mais restos de madeira E essas daí vão ser as prateleiras Depois cortei mais duas Só que essa aí é um pouquinho maior do que a da prateleira Essas duas aí vão ser a que vai ficar uma em cima e uma lá embaixo desse móvel Madeiras cortadas Vamos começar agora a fazer a montagem Como sempre eu faço um pré-furo Para evitar de que a madeira venha a rachar E também para facilitar a entrada do parafuso Coloquei todos eles com a chave manual mesmo E aí Se inscreva no canal. E coloquei o esquadro em algumas madeiras que me permitiram usar ele. Tem madeira que é bem torta, bem rebelde e não quer saber de esquadro nenhum não. E também coloquei suportes para deixar o móvel mais resistente. Comecei a medir, a marcar, para colocar as prateleiras. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tapei mais furos e comecei a colocar as divisórias que também foram feitas com as portas de guarda-roupa. As minhas divisórias coloquei elas bem intercaladas, mas dá para colocar de inúmeras formas, gente. E também as prateleiras eu quis deixá-la bem alta, bem espaçada, porque assim eu posso colocar decorações e livros grandes sem problema. E como sempre eu passei uma lixa bem fina em todo o móvel para retirar todo o brilho dele e depois vim com a pintura. Passei a cola instantânea e colei essa fita de borda embaixo e em cima para dar acabamento. Para a pintura eu usei a cor preta da Trostix Hobby Art e ela dispensa o uso do prime. Por isso eu passei direto e olha só essa super cobertura. Você encontra ela e todos os produtos que eu uso no site Escuta o Velho, eu deixei o link na descrição do vídeo. E pintar depois de montada ficou bem complicado. Para encaixar o pincel, mesmo colocando a fita crepe, não estava ficando bom. Então a minha dica é que você pinte tudo antes de montar. Mesmo assim continuei, aí eu passei o primer branco e depois a tinta marrom. E continuei achando bem ruim, então acho melhor desparafusar, desmontar praticamente quase tudo. Nas prateleiras e nessa porta, que era de um armário velho, eu decidi aplicar o vinil com estampa de madeira. E depois de pronto, na minha opinião, foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Essa porta, eu confesso que para adesivar ela deu um trabalhão. Demorou bastante, porque eu não pude retirar o vidro. Mas já as prateleiras, foi bem simples, bem rápido. Música 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 Com outro corte de madeira, pintei na cor preta e coloquei lá embaixo, entre a prateleira e a porta. Música 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 Esse lindo piso vinílico você encontra nas casas Léo, deixei o contato deles na descrição do vídeo. Se gostou, deixe aí o seu like, qualquer dúvida deixe nos comentários, na descrição do vídeo eu coloquei toda a lista dos materiais e as medidas do projeto, um abração e até a próxima, tchau tchau!